Salve aí rapaziada Mil Grau, tamo começando mais um videozão aqui em Goiânia velho Eu, mano, o David aqui ó Se tiver grau vou Só vai se tiver grau E mano, hoje o rolê vai ser da hora demais Parece que vai ter rolê Hoje é um rolê de helicóptero, de jet ski Hoje é uma produção muito da hora Parece que nós vai conhecer a ilha hoje Uma ilha aí artificial que tem perto de Goiânia E mano, eu tô ansioso pra conhecer isso aí Que eu não conheci, nunca vi uma nem de perto Nunca andei de jet ski, nunca andei de helicóptero Vai ser tudo a primeira vez, entendeu? Mistura de grau com voar, cantar na água Mano, esse rolê de hoje vai ser o melhor que vocês vão ver aqui no canal Então já chega chegando no like Quem não for inscrito no canal se inscreva Ativa o sino pra não perder nada Pra quem quiser conhecer mais um pouco do dia aí ó É só chegar no meu Instagram, Hugo.milgrau Vai tá na descrição O primeiro vai tá o da HE Produções Que ele que vai me apresentar essa ilha aí Que vai, mano, vai botar pra voar aí Entendeu? Então o primeiro link vai tá o da HE Produções Vocês seguem lá também, família Que o cara é super gente boa Tem autos fotos lá da hora também Então vem aí pra vocês conhecerem um pouco do nosso dia E chega chegando Já chegou os carros tudo aqui ó Já chegou lá dos carros top Quer dizer, olha só Pega aí Carro de Sky aí Corolla O jetzinho aí A BM Tá top a BM, pai? Tudo mais Olha aí Já voltou tudo ao normal Klebin também tá aí E aí, mano Klebin Você vendeu a Saveiro, cachorro? Foi embora a Saveiro O meu grau ficou enrolando Vai montar tudo? Aquele jeito Botar o Sanzão A suspensão a asa Rodona Quanto alto-falante vai montar nela? Ah, mano Não viu por causa do jeito do som ainda não Não sei nem o que é que cabe ainda Não sabe nem o que é que cabe Tem que dar uma estudada Mas o que couber nó Empurra Mano Vai vir grave Vai vir grave Vai vir pesado Agora sim nós tá do jeito que nós gosta, família Nós tá de nave, moleque De Hornet Olha só O jeito que tá o rolê Se liga Ó o Corolla Tem que dar aqueles graus no rolê, né, véi Olha aí Caladinha Do jeito que vocês gostam, né Controlada que fala, né, família Olha só Olha só O Corolla passando Torolla romia Quanto alto-falante vai montar짜 Quanto alto-falante vai montar Nossa! Mano o rolê tá causando fi, olha só a Triton de Klebin, tá top moleque, é Triton do moleque, já tá baixa com força fi. Tchau! 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 Olha lá, HE Produções, esse aqui é o evento que vai rolar aqui, mano, que local. Agora chegou a grande hora de ir no helicóptero, mano, olha aqui por dentro. Aí, gente, você pode esparçar a cara de merda, aí vai ficar uma GoPro, ok? Aí se vocês... Deixa eu te falar, aquele pedacinho aqui, as colássicas, acabou? Vocês vão comer, meninas? Claro! Tem que ir, vai lá com os meninos, aqui. Foguinho. Onde que Léo vai colar isso? Eu acho que o da GoPro era pra segurar, é melhor eu segurar, né? Na mão? É, na mão ficaria da hora também, né? Só que tinha que ter um suporte, mano. Que ela já tá cagando de medo. Olha aqui o helicóptero, um pouco dele aí, ó. Mano, é botão demais. Se liga. Como é que tá assim, mano? Eu também. fulla gente. Põe um foSabino a sete. Masim, não ah, meu não. E vamos pegar uma Dietagem, matem pela Igayão e Cantão. E aí, meninas, com barulho, dá mais medo? Na, bom. Nossa. E aí, comece a girar ali, velho. Nossa, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu ainda tenho medo? Até hoje ainda dá um pouco de medo. Mais ou menos. É... Se o cara já que pilota há sete anos dá um pouquinho de medo, imagina nós. Vai, a primeira vez. Nossa. Nossa. Ai katá-me. A oc Myth in 어때? Aí como é que funciona? Quando liga a primeira vez tem que esperar um tempo, hein? Aquece, tem que aquecer e refrigerar, hein? Tem que aquecer e refrigerar. Isso leva mais ou menos quanto tempo? Dois minutos. Tá vendo aí, né, família? Vocês vão comprar um helicóptero, tem que... Quando for ligar a primeira vez tem que aquecer dois minutos. Não tem medo, tá tranquilo. Agora vai subir. Tá subindo, tá subindo. Não, pô. Meu, meu. Ali! Olha lá o ronetão. Olha o vento, velho. Olha lá o vento. Olha o vento. Mano. Dá pra você. Dá medo, velho. Dá medo, um pouco de medo na primeira vez. Olha aí a vida de cima. Olha aí o vento, velho. Tá comendo? A menina tá com medo, filha. Vou fazer um stories aqui também, vou me postar lá no meu Instagram, que é 1.000 graus. Vocês seguem lá também, beleza? Deixa eu abrir meu Instagram aqui rapidão. Mano, agora o pozão já tá no chão, mas eu vou falar pra você, é muito da hora, é muito da hora mesmo. Cara, eu acredito, mano, eu não senti medo, pô, ver minha cara ainda no vídeo, entendeu? Mas da hora, muito da hora mesmo. É da hora, porque eu fico no pé tão, porque se fosse o pé tão... Você gostou? Eu sei. Vamos sair aqui agora. Vamos mandar a onda, porque vai pra onde? Pra Goiânia. Pra onde? Pra onde é a área. Vou colocar onde ela não precisa. Vou sair aqui, mano. Vai. Olha aí o helicóptero. Olha aí o helicóptero de fora, família. Mano, vou falar pra vocês, na hora que ele tá andando normal, é da hora, velho. Mas na hora que ele vira, na hora que ele vira, ele chega e deita assim de lado, tá ligado? Dá um medo, mano. Dá medo. É louco. E hoje o vídeo termina por aqui, rapaziada. Que rolê foda, hein? Dá ideia. Fala aí, beijo. Fala aí, fala aí. Pesado, mano. Pesado. Mil grau. E as mulheres? Mil e meio. Mano, só rolê doido, mano. Helicóptero, carro baixo, moto, horete, grau. Mano, esse rolê foi da hora. Gostei demais aqui da recepção de Goiânia. Tô aqui, mano. Só curtindo aqui mais os parceiros. Agradecer aí, ó, especialmente ao mano da HE Produções, que vai tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Mano, o cara foi super gente boa. Arrumou helicóptero pra nós andar, mano. Carro baixo, BMW, tudo. Os vídeos que tem aí, ele que ajudou a trazer aí pra vocês. Então, quero muito agradecer ele. Deixar um salvão aí pra geral. Aqui de Goiânia também. Nós tá aqui, mano, mais ou menos no centro. Olha aí, ó. Vocês que moram aí em Goiânia, vocês vão saber onde é que é. Eu não sei muito onde que é, não. Deixa o like no vídeo. Quem não for inscrito aí, ó, se inscreva e ativa o sino pra sempre chegar as notificações. Tudo certo? Vamos lá, vamos pra geral. E é nóis que voa. Tamo junto. Tei. Tchau, tchau.